E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Explore E galera, hoje eu vou jogar aqui algumas partidas de Skywars Aqui no Hypixel, que nem no último vídeo Vamos lá! Beleza, entramos aqui nesse mapa Aqui de neve Beleza, vamos pegar aqui Esse baú aqui, ó Ele já veio aqui, espada boa Eu acho que eu vi alguém Vindo pra minha ilha Pro Fist Droga Mano, qual é o meu problema? Você vai saber Você vai me matar muito assim, velho Pra trair Boa, me pesca mais Me pesca mais Me pesca mais Me pesca mais Boa Bora pra outra partida Um deles entrei no mapa Não sei, vamos lá Beleza, começou a partida Vamos pegar aqui Colocar a bigorna já Nossa, quanta bolinha, né? Não sei nem se eu vou pensar isso tudo Mas tanto faz Nossa, que no mapa Ok, pega isso Entra aqui Beleza, vamos pegar mais itens Mais itens, mais itens, mais itens Ai, droga Vamos pro Pra esses anéis Vem cá, meu amiguinho Olha a batalha De três Pessoas Beleza, menos um Caraca Mano Caramba Esse combo Que esse crime Deu, né? E aí vamos pra O mesmo mapa Tá bom Ok Pega aqui Pega esse baú aqui Ok Vamos subir Vamos embora pra Vem cá E batalhar Eles vão ter que lutar Nossa, consegui errar todas Sai daqui Trollando os players No Hypixel Vamos lá Ai, 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 ai Corre Corre, corre, corre Corre, corre Nossa Vamos pra outra partida Beleza, começou Vamos lá Pegar esse baú logo Né? Por que eu sempre Coloco o peitoral Se eu vou precisar O que que o cara Fez ali na ilha dele, mano? Como assim? Ok Ok, ok Pegar esses itens Colocar isso aqui Isso, isso, isso Isso Mano, por que eu fiz isso? Agora que eu fui perceber Eu encantei a espada E não o peitoral, mano Caraca Caraca, o que que o cara Fez ali, mano? Como assim? Vamos ver Como assim? Droga, errei Vou te pescar Vamos lá Eu caí Matei É pro, né? Tive que batalhar Essa batalha toda, velho Sozinho Se não ajuda ninguém Vamos lá pra minha ilha Porque aí eu junto Esses itens aqui Beleza Boa Já são dois Será que tem algum item Que eu preciso? Não Beleza Alguém aqui Até Não P4 P4 Vamos lá Só bloco E bolinha de neve Caraca Olha quanta bolinha de neve eu tenho, mano Cadê as pessoas? Falta eu e mais um cara Caraca Olha ele ali Vamos pra ilha dele Vou esperar ele vir pra cá Ele tá aqui já Não, ele sabe que eu estou atrás dele Acabou minhas flechas Eu vou ter que batalhá-lo Batalhá-lo Tem que matá-lo Ok Vamos lá É a hora Para de acertar flecha em mim, cara A hora da batalha O que foi isso? Não Ele GG O cara é bom, né? O cara é bom Ok, vamos pra outra partida Ok Mapa de deserto 2 1 Começou Pega aqui Boa pitró de Dima Ok Vamos pegar isso aqui Vem cá Vem cá Vem cá Me batalhar Vem cá Vem cá Me batalhar Beleza Beleza Menos um Eu não falo tanto assim nos vídeos Por isso que eu usava tanto corte assim Ok Já tem gente no fist Claro que tem, né? Deixar eles se morrerem Quero matar esse cara aqui Ele vai matar Resulta partida Vai O mapa das árvores Vamos lá Começou Ok Vou pegar esse daqui Canto o peitoral Vamos por baixo, né? Que eu não tô afim de Morrer De queda, né? Ok Já tem Ó Ok Menos um O que aquele cara tá fazendo ali? Ué, ele me tocou a regeneração Agora tocou o poio Caraca Ih, esse combo aí Tem zoom Vou tirar o cara aqui Cadê esse cara? Oh yeah Parece que eu sou o primeiro Do fist É isso mesmo? Um cara ali Porque eu já vi ele Nique dele no caso Ah não Ele tá bem monte Então eu pego os itens Esse bug Me sprint aí Ah Cor Ó Tem um cara ali Se eu não me engano Ali, ó Caraca Que é isso? Que nunca vai quem ver Boa Boa Menos um Três Quatro kills Acho que esse mapa da floresta Me dá Sorte, né? Vamos ver Nossa Achei que ia ser mais um kill pra mim Beleza Só tem aqueles dois caras ali É Só tem três pessoas Então bora lá O que o cara tá fazendo A escadinha mal bonitinha Ok O cara sem armadura Praticamente Ok Já é menos um Com certeza Tá bom Ganhei? Não, não Falta mais um cara Eu vi no chat ali Eu tipo Se não me engano Eu vi um cara aqui Não foi? Acho que ele foi Foi pra lá Pra baixo Ih, é caindo agora Cadê esse cara, velho? Ih, ó Ele Boa GG GG E o vídeo foi esse, galera Espero que vocês tenham gostado Se tiver gostado Deixe seu like Se inscreva no canal E até a próxima Falou